Faltam apenas oito dias para a chamada Black Friday e os consumidores já se preparam na esperança de economizar. As lojas, por sua vez, prometem descontos de até 70% nas mercadorias, desde móveis e eletrônicos a vestuário. O problema é que nem todas as promoções são vantajosas para o consumidor, que na maioria das vezes chega a pagar até mais caro, enganado por promoções mascaradas. É importante que ele esteja atento não somente aos valores, mas principalmente a todas as condições de oferta da empresa, quais sejam a possibilidade de troca daquele produto, os valores que estão sendo praticados e a forma de pagamento que aquela empresa está facultando ao consumidor. Até mesmo para evitar um superendividamento desses consumidores, para que eles não venham adquirir produtos sem necessidade, levados unicamente por uma promoção criada neste dia. O consumidor quer se sentir lesado pode recorrer ao PROCON para denunciar. É importante que o consumidor, neste momento, ele se cerque do máximo de provas possíveis para eventuais demandas judiciais. Essas provas podem ser até mesmo através de registros fotográficos no seu celular, naquela oferta que está sendo realizada, ou até mesmo através de um documento formalizado perante a empresa das condições de compra do consumidor. Mas as lojas já estão na mira do PROCON, que já iniciou nesta semana o monitoramento dos preços no comércio antes do Black Friday.